Então, gente, chegamos na Batcaverna, tcharam! Essa é a Batcaverna, pai! Mãe, olha que coisa feia! Ai, que louca, pai, tá dando risada aqui, mãe, eu vou entrar, eu vou entrar na frente de vocês. Que caminho mais confuso, hein, pai, podia ter uma coisa mais fácil. Olha, 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 uma coisa que eu tenho que falar pra vocês é que o que importa é o conteúdo dela. É uma casa muito de bem essa Batcaverna, você não faz ideia, inclusive você vai morar comigo. Posso, mãe, posso morar com o pai? Ih, eu acho que isso foi um não. Calma aí que eu tô perdida nesse caminho, eu sou pequena demais pra descer essas escadas escuras. Opa, vou cair. Ai, meu Deus, não caí ainda. Ah, agora eu tô aqui. Eu só tô tentando entender uma coisa, a sua mãe fica dando risada do nada, eu não tô entendendo mais nada. O que que tá acontecendo? Cheia da gracinha. Ela é meio louca, eu até estranhei mesmo você ter caso. Não me bate, você não me bate. Ela é meio louca, viu? Meio louca, viu, pai? Sabe, ficar rindo aí do nada. Pai, aqui é muito lindo, nem parece aquela entrada feia. Mamãe, eu vou querer morar aqui com ele. Que que é isso? Vai querer morar com ele? Ai, pai, que legal seu computador. Deixa eu usar o computador do meu pai, sai daqui. Que legal. Não vai usar o computador, não. Não vai usar o computador. Ai, já saí, sua chata. Nossa, pai, eu quero essa armadura sua pra mim. Você pode usar quando quiser, mas só um minutinho, vem cá. Tá, eu tô indo. Um piano. A sua mãe tá querendo te dar uma espada, mas você só use isso, flores, coisas do bem. Sai daqui. Mamãe, mamãe. Olha uma florzinha pra você. Quer? Quer pra você? Olha que linda. Papai, a mamãe recusou a minha flor e ela tá vomita. Que nojo. Minha filha, vem cá rapidinho, vem cá. Tá bom, mamãe. Vem cá. Eu te obedeço. Opa, fiquei presa ali. Que que é isso? Não. Não, 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 não. Você não pode fazer isso com a nossa filha. Olha, pai. Posso atirar? É de brinquedo, não é? Eu vou atirar. Não, não, não é de brinquedo. Ai, meu Deus. Agora que eu derrubei a sua mãe, dá pra mim picar um pouco com você. A mamãe morreu. Vem cá. Não, não, não. Já, já ela volta. Mas a gente ainda tem um tempo. Toma esses brinquedos fofinhos pra você. E olha o papai em miniatura. Que coisa mais linda. Papai, deixa eu te contar. Eu já tinha você em miniatura. Olha aqui na minha mão. Você me deu de presente aquele dia. Mas eu vou usar esse de cima. Salve, se quem puder. Ai, mamãe tá gritando, papai. E agora? Ai, ela já tá vindo. Não, não, não. Pera, pera, pera. A gente tem que fazer uma coisa. Vem cá, filha. Tá bom, papai, tô indo. Oi, olha só. Aquele negócio ali. Não, perdiu. Mamãe, você voltou. Olha lá. Não bate no meu pai, mãe. Eu sei que vocês não se dão mais tão bem, mas eu gosto dos dois. Eu quero ser que nem os dois. Eu vou te bater, eu vou te bater. Não me bate. Tira essas flores da mão. Tira essas flores da mão. Tirei. Agora. Mamãe, já sei então. Pra você não ficar brava comigo, eu vou tentar imitar a sua risada. Ri pra mim primeiro pra eu tentar imitar. Pai, deixa eu tentar. É minha vez. Deixa eu dar risada. Sai daqui. Parem de brincar. Eu vou chorar. Eu vou chorar. Meus pais ficam brigando. A gente não tá brigando, não. É só impressão. Então deixa eu imitar a risada da mamãe. Por favor, deixa eu imitar a risada da mamãe. Ela caiu de novo. Mas eu vou imitar pra você, papai. Vê se você gosta. Não. Deixa, pai. Ó. Eu já disse que não vou me respeitar. Não faça isso. Toma isso daqui, ó. Isso, minha filha. Você tem que ser fofa. Não, uma... Uma princesa. Para com isso. Eu tô que nem uma princesa. Você é princesinha do papai. Ai, pai. Eu quero ser que você. Princesa, é o que eu vou dar na sua cara, ó. Mamãe. Ah, mas não. Ai, pai, mamãe. Ele só tá tentando ser bom. Que roupa isso é essa, minha filha? Você está louca. Eu sou uma princesa muito linda, mamãe. Ela é uma princesa. Para de me bater. Vocês poderiam parar de brigar, por favor. Eu tô ficando triste. Minha filha, vem cá. Minha filha, vem cá. Mamãe, eu tô perdida. Mamãe. Oi, minha filha, vem cá. Você tá descendo as escadas, mamãe? Ai, oi, pai. Cadê minha mãe? Ah, não sei. Acho que ela foi embora. Aqui, aqui, minha mãe. Oi, mãe. Eu tô indo. Toma isso aqui. Eu roubei de uma galinha. De uma galinha, mãe. Um pão. Eu matei uma galinha. Não. Um pão. Não ouve me bater. Ah, mas eu ouso. Olha que eu tenho uma arma. Eu vou bater em vocês dois. Vou atirar, hein. Ó, não tenho medo, não. Atira, minha filha. Não, não atira. Não atira. Tá bom, eu vou obedecer o meu pai, mãe. Porque ele parece ser mais certinho que você, mãe. Você só pede pra eu fazer coisa errada. Só pede se doida. Pai, porque você tem uma máquina de costura. Deixa quando você faz roupa. Ué, quando eu vou salvar as pessoas, o que eu faço? Às vezes eu me machuco e eu preciso arrumar a minha roupa. Mamãe, tá em cima da mesa. Eu acho que eu vou chamar o Coringa. Eu acho que eu vou chamar o Coringa. Não, meu pai é mais legal que o Coringa. Ah, vai lá, então. Olha o símbolo do papai ali. Tá vendo? Quer ir lá conhecer? Eu quero, mas eu tenho medo de pular. Eu vou morrer de pular. Vem cá, eu sigo pra você. Oh, meu Deus. Pum! Pum! Ai, sobrevivi. Papai, tem um baú ali. Posso ver o que tem nesse baú? Uma espada. Mamãe, mamãe. Agora eu sou igual a você. Olha, pai, que eu tenho. Eu sou minha filha. Pai, te batia. Seja do mal e vou procurar tudo. Ai, desculpa, pai. Desculpa, minha intenção não era te bater. Ai, meu Deus. Mãe, vem cá. Não! Mãe, você fez isso com o meu pai. E agora? Mata ela. Ai, minha filha, você vai levar uma palmada. Não me bate, mãe. Mata ela, ela vai te matar. Eu não consigo pular aqui. Não, mãe, não. Olha o bonequinho do meu pai pra ficar alojando dele. Minha filha, minha filha, tenho um presente para você. Vem cá. Ai, meu Deus, mãe, eu tenho medo. Ai, meu Deus, uma armadura, mãe. Vista isso. Vista isso. Mas eu tô tão bonita de princesa. Cala a boca. Eu só não tirei minha coroa, mamãe. Só minha coroa que eu não tirei. Achei muito bonita. E eu queria que meu pai voltasse. Pai, você tem super poderes. Pode voltar. Eu preciso te salvar, filha. Pai, você matou minha mãe? Não, ela foi para um lugar melhor. Foi pelo seu bem. A gente precisa sair daqui. A minha mamãe. Não. O Coringa. A gente precisa sair. É, ele vai matar a gente. Ele acha que eu sou filha dele. Ai, meu Deus, eu quero fugir dele. Papai, vamos. A sua mãe, na verdade, não é a sua mãe. Quem é a minha mãe, então? É alguém de bem. Eu não sei o que ela fez. A gente precisa achar a Alequina verdadeira. Ai, mas a Alequina é do mal, pai. Todo mundo conhece ela assim. Só a gente quer do bem. Aquela que usa fantasia. Essa é a Alequina verdadeira. Ah, então a minha mãe usava uma fantasia. Você conheceu ela no carnaval? Sim. Ah, tá. Mas, pai, e agora? E agora? A gente está muito lascado. Só corre daqui.